O próximo sábado, o Cuiabá vai receber o Circuito Nacional de Futebol. O torneio conta com a participação de 16 duplas e a participação dos ex-jogadores profissionais Aldair e Alex Dias. A repórter Tânia Halber foi conferir um pouco do treino da galera aqui da capital e conta pra gente mais detalhes dessa competição. A rotina de treinos nas quadras de areia não para. Atletas cuiabanos dão duro para não fazer feio no Circuito Nacional de Futebol, que será disputado em Cuiabá no próximo sábado. A competição terá a participação de 18 duplas de todo o país, incluindo renomados nomes da modalidade. Vem inclusive campeão brasileiro, campeão mundial. A gente vai ter também a presença dos convidados, que é o Alex Dias, ex-atleta de São Paulo, profissional de futebol. E o Aldair, que é o tetracampeão mundial, também vão estar prestigiando o evento, disputando e prestigiando. Então, este é considerado o evento principal nosso do ano. O circuito será disputado em duas etapas. Na primeira, atletas locais vão formar dupla com jogadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Wagner é um dos integrantes da equipe cuiabana. Ele treina quase todos os dias e aposta num bom resultado. Na última competição de nível regional, ficou com o segundo lugar. Apesar da dificuldade, falta de estrutura aqui do estado, falta de incentivo, a gente está conseguindo difundir o esporte no estado, porque os clubes estão oferecendo estrutura para a gente jogar. E cada vez mais, até com os próprios torneios que a gente vai fazendo nos diferentes lugares de Cuiabá, o pessoal vai interessando. A gente resolveu interagir com o pessoal de fora, então a gente faz dois campeonatos em um só. Um campeonato é um atleta de fora, joga com um atleta daqui, e o outro campeonato é só um dos profissionais de fora. Então, para prestigiar o público também, para ter uns jogos de nível técnico muito mais elevado, a gente resolveu fazer um campeonato também só entre os atletas de fora. Quem quiser prestigiar as disputas não pagará nada. O circuito será realizado nas quadras da ABB durante o dia todo. E a entrada é gratuita. Hoje o futebol é jogado todos os dias em Cuiabá. Então, de segunda a domingo, se você quiser jogo, tem. Tem galera que joga em um lugar, outra galera que joga em outro lugar, mas todo dia tem atleta praticando e treinando. Convidar a galera que, quem quiser prestigiar o evento e também começar a praticar o esporte, os esportes estão abertos.